Oi pessoas, eu sou Angel e você está no Loucamente K-Pop. Peço desculpas de antemão por não aparecer, que eu realmente sou muito tímida, eu não gosto de câmera, tá? Mas eu só tô aqui pra avisar que o blog Loucamente K-Pop agora tem um canal no YouTube, então não deixe de acompanhar a gente aqui também, tudo bem? Nossa equipe vai ter outras pessoas, não vai ser só eu aqui. O LK aqui no YouTube vai ser um canal comunitário, a gente vai ter outros apresentadores um pouco mais corajosos, porque eu sou realmente muito tímida, então não deixe de acompanhar a gente, vai ter bastante coisa legal, vai ter apresentação de grupos, vai ter notícias, vai ter react e vai ter muito mais pra vocês, tá? Então não deixe de participar e também não deixe de conferir o blog, o link tá aqui na descrição do vídeo. Falando um pouquinho sobre mim, eu estou no K-Pop desde fevereiro de 2012, atualmente eu tenho 23 fandoms e Super Junior é meu grupo Ultimate, Don Rey é meu Ultimate Bias, tá? E é isso. Ah, e eu também tenho 29 anos, até amanhã, porque amanhã eu faço 30, vou ficar velha, tá? Só pra vocês saberem. Eu realmente espero que vocês gostem do nosso trabalho e sigam aqui conosco, tudo bem? Um beijo a todos e até a próxima.